Nintendo perdendo o processo, Jesus marombado dando pipoco em outros deuses, The Witcher zoirão, sistema de clãs adiado em Destiny e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. A Nintendo foi acusada recentemente pela iLife Technologies por infligir patentes com seu controle de sensor de movimentos do Wii, tendo que pagar uma bagatela de 10 milhões de Trumps em danos. A iLife afirma que já tinha uma patente de aparelhos semelhantes, porém a Big N discorda, irá recorrer à decisão e jure de pé juntos que não está infringindo coisa nenhuma. Mas hora a hora, além de retrofuturismo com memory cards, a dona Nintendo vem sendo processada? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Para quem tem Switch, novidades. Foi liberada a nova atualização de firmware, que permite jogar online qualquer título usando contas dessas terrinhas tupiniquins. Porém, o acesso à eShop, a loja virtual do console, ainda está indisponível por aqui. Para comprar mídias digitais ainda é necessário acessar por outra região, o que não faz muito sentido, mas é Nintendo, então a gente só aceita que é bom. Só para lembrar que jogar online gratuitamente só será possível até o lançamento do Nintendo Switch online em 2018. Depois disso, será necessário assinar o serviço para manter as jogatinas online. Mas olha só, além de sem sentido, ela também é mercenária, o Nintendo. Criador do título PlayerUnknown's Battleground, Brandon Green afirma que não fazia ideia de que o jogo faria tamanho sucesso. Ele também comentou sobre a parceria com a Microsoft e que deseja que a experiência no PC e no Xbox sejam idênticas, o que ainda está sendo cuidadosamente planejado, já que a disparidade entre mouse e teclado e um joystick é realmente colossal. E sobre o lançamento para a PlayStation 4, o criador achou bastante improvável, já que existe uma parceria com a Microsoft em um momento crucial de desenvolvimento, além de estar com o time limitado podendo focar apenas em PC e Xbox no momento. Isso está soando como o Sony birrenta. Que coisa, não? Um jogo muito curioso está ganhando notoriedade e o seu nome é Fight of Gods, um jogo que traz lutas de deuses. Até aí, não é nada de novidade, certo? Pois bem, o diferencial desse jogo é que além de trazer deuses das mitologias antigas, também traz figuras bíblicas como Moisés e Jesus. Isso mesmo, meu caro. Jesus marombado, descendo o pipoco em oponentes como Buda e Moisés como um verdadeiro dobrador de água. E antes que questionem, sua notoriedade não é muito mais pela provável blasfêmia, mas é porque, aparentemente, é um jogo bem feito. Fica a dica se você quiser descer umas cacetadas em outros deuses. Amém. Já mencionamos aqui no Central Point sobre o vídeo muito bonito em comemoração ao aniversário de 10 anos da franquia do Bruxão. E agora, Project Red revelou mais um vídeo, só que um tanto menos sério. O vídeo mostra os bastidores de The Witcher 3 Wild Hunt da maneira mais zoeira possível, com muito enfoque em erros e bugs, incluindo até a cena da banheira, só que dessa vez, sem a banheira. Não preciso nem dizer que o resultado desse vídeo é hilário, recheado do melhor e do pior de The Witcher. Destiny 2 já lançou e está aí, galera aproveitando, mas claro, com alguns poréns. Funções relacionadas a clãs estão indisponíveis e vão continuar por mais um tempinho. Segundo a Band, é apenas temporário. Todavia, não há uma data de lançamento oficial, até porque Destiny não buga, né gente? Mas ainda assim, saíram umas novidades bem legais sobre o jogo, como um vídeo dos bastidores com os dubladores contando um pouco de seus personagens e ainda um thriller incrível, e até um pouco hilário, postado no canal da Playstation japonês, transformando batalhas épicas no espaço em um verdadeiro concurso de dança. Obviamente, muitos dos passinhos utilizados no vídeo estarão disponíveis como emotes dentro do game, mas ainda é um vídeo e tanto. Japão sendo o Japão como sempre. Estava rolando boatos de que Assassin's Creed Origins iria poder rodar no Xbox One X a 60 quadros por segundo quando a resolução 1080p fosse utilizada. Porém, a Ubisoft veio tirar umas penas das asinhas deste rumor e afirmou que é ser o demais para falar sobre frame rate. A possibilidade de termos a combinação 1080p e 60 quadros por segundo ainda é existente, mas não é nenhuma garantia da empresa de que ela entregará isso no momento atual. Ou seja, pode rolar, mas é bom esperar sentado. Galera, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar a central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só checar elas nos links que estão na descrição e, é claro, clique no sininho de notificações para não perder nenhum upload do canal, fechou? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho